Desde que a construção da ponte iniciou, a aposentada Maria Salete registrou cada passo da obra com a sua câmera fotográfica. Ontem, ela e mais toda a população de Aranaguá puderam registrar a conclusão dessa histórica e importante obra para o desenvolvimento do município. Eu vou esperado por essa ponte há muito tempo, porque a BR é muito perigosa, está muito congestionado, o trânsito ali precisa ser aliviado. E eu acho que essa ponte aqui vai servir muito para o povo de Aranaguá, muito mesmo. É uma coisa muito importante e eu fico muito agradecida por todas as pessoas que lutaram pela construção da ponte. Morador da Barranca há quase 60 anos, Rodimar José Alves, mais conhecido como Seu Nino, destaca a importância da obra para a comunidade e também para o município de Aranaguá. É um orgulho para nós que moramos aqui em Aranaguá, essa ponte aqui. É o cartão de visita, posso dizer assim. Nem a chuva tirou o brilho da inauguração da obra. A ponte e o acesso norte irão trazer para Aranaguá a mobilidade urbana que toda cidade precisa para se desenvolver. Com a obra, entrar e sair do município ficará mais fácil, desafogando o trevo da BR-101. Com a ponte, ligando a BR-101, ficou um acesso espetacular. E também as pessoas residentes na Barranca, onde vão ter uma vida bem diferente daqui para frente, com passarela para pedestre, para ciclovia e também para automóvel. O deputado Jorge Boeira foi um dos parlamentares envolvido em trazer a verba que ajudou na construção da ponte. No entanto, no início, o valor que veio do governo federal era para construir uma passarela no lugar da ponte Pêncio. Porém, a administração municipal investiu recursos do município para que a passarela se transformasse numa ponte. O prefeito Mariano Mazzu, aproveitando a oportunidade daqueles 2 milhões aproximadamente que nós fizemos para cá, aproveitando aquela oportunidade, colocou mais 1 milhão e meio e fez a ponte que está aí e deu continuidade. A ponte custou aproximadamente 3 milhões e 600 mil reais. Metade dos recursos vieram do governo federal e a outra metade do município. A obra leva o nome de Diaco Mazzuco, figura importante da cidade e pai do prefeito Mariano Mazzuco. Eu também estou satisfeito pela homenagem que a Câmara de Vereadores concedeu ao meu pai, o nosso saudoso Diaco Antônio Mazzuco, a família toda agradece. E também o acesso norte, que liga a ponte à BR-101, que leva o nome do seu Serafim dos Anjos da Afonso, pai do nosso vereador Daniel Avrieta Afonso. Também eu, como Aranagoense, fico muito contente, porque eu conheci muito, tive um convívio bastante estreito com ele e sei que essa homenagem é supremerecida. Para fazer a ligação da ponte até a BR-101, foi construída uma rodovia de quase 600 metros. A obra custou cerca de 750 mil reais e teve recursos do governo do estado, intermediado pelo deputado estadual José Milton Schaeffer. Ontem também foi inaugurado o calçadão da Beira Rio. A construção do calçadão foi possível depois da retirada dos camelódromos. Com esse lindo calçadão, iluminado, tudo, então estamos muito contentes, muito satisfeitos em ter o poder nesse momento, no final do mandato, e não foi programado para isso. Foi trabalhado até para que a gente pudesse entregar no final do mandato o calçadão aqui na Beira Rio, mais a ponte e mais o acesso norte. Obrigado. Obrigado.